Nesse lote, até a última quinta-feira, existia uma casa confortável e recém-reformada, onde morava a família da Dalília. Uma semana depois, não tem mais nada, nem os escombros que lembravam a tragédia do tombamento do reservatório da Sanesc. Um sinal de que tudo vai recomeçar por aqui. As duas casas ao lado também ficaram parcialmente destruídas. Uma terceira teve o portão arrancado e uma quarta casa ficou com rachaduras nas paredes. Yuri e a família escolheram, por agora, ficar na casa de familiares. Mas, segundo o prefeito, o aluguel social já está disponível para as famílias interessadas. Após a reunião com o Ministério Público, foi feito um TAC, um adiantamento de TAC para a construção do reservatório com um empresário. E um outro TAC, com outro empresário, também se disponibilizou a fazer esse adiantamento desse TAC para a construção das residências, incluindo a casa da Dalília. Os pedaços daquilo que um dia foi um reservatório para mais de um milhão de litros d'água, que abastecia 15 bairros aqui em Senador Canedo, ainda estão aqui na Praça Bom Jesus, bem em frente às casas prejudicadas pelo tombamento da caixa d'água no último dia 8. Segundo a Prefeitura, outro reservatório, semelhante a esse mais seguro, vai ser construído em breve. No momento, são 56 reservatórios semelhantes na cidade, mas apenas 33 estão em funcionamento. Um levantamento está sendo feito sobre os riscos de novas tragédias. E assim que ele estiver pronto, todas as caixas d'água serão vistoriadas. No momento em que a caixa d'água caiu, apenas o Yuri, de 18 anos, estava na casa. Ele foi dado como morto pelas primeiras pessoas que chegaram para socorrê-lo. Mas ele foi levado vivo para o hospital, onde o estado de saúde foi de gravíssimo a bom, em poucos dias. Yuri foi recebido com festa por familiares quando teve alta. Agora, fora de perigo, o jovem faz planos para o futuro. Vamos tentar não morar mais perto de uma caixa d'água, né? Para acontecer novamente, mas vamos tentar ser diferente agora.